Quem não me conhece, eu sou a tenente-coronel Gabriela Dantas, coordenadora de comunicação social e porta-voz da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nessa manhã, fomos surpreendidos com uma matéria mentirosa do jornalista Rafael Soares, que escreve para o jornal O Globo e Jornal Extra, aqui no Rio de Janeiro. Rafael Soares, de forma maldosa, dá a entender que houve um aumento de consumo de munição por parte de um batalhão da PM e que policiais desse batalhão estariam sendo investigados pelo assassinato de duas meninas. Essa ilação totalmente irresponsável, além de completamente mentirosa, é covarde e inescrupulosa. Ele traça uma relação, sem qualquer fundamento, de um possível aumento do consumo de munições, o que é uma mentira, com a trágica morte de duas meninas se aproveitando de uma comoção nacional para colocar a população contra a polícia militar. O consumo de munição da unidade relatada não sofreu alterações significativas e se mantém dentro de uma média que representa menos de 10% do consumo passado pelo jornalista. Poderíamos acreditar que o jornalista Rafael Soares se enganou e confiou em uma fonte mentirosa. Afinal, errar é humano. Porém, o jornalista, ao término do expediente de ontem, entrou em contato com a assessoria de imprensa da PM, sendo prontamente atendido e tecnicamente explicado ao jornalista que a informação que ele tinha não correspondia com a realidade. A sociedade assistiu como acontece a violência contra policiais militares recentemente na morte do nosso querido Cabo Cardoso. Recebemos condolências de todos os estados do Brasil, além de diversas mensagens de seguidores de outros países. A polícia militar mobilizou máximos esforços para prender os envolvidos no assassinato do Cabo Cardoso. Todos foram presos, como determina a lei. Se fôssemos uma tropa, como o jornalista Rafael Soares tenta ao longo de anos rotular, o destino dos assassinos do Cabo Cardoso seria outro. Divulguem esse vídeo, reflitam a respeito. A quem interessa que a imagem da polícia militar do estado do Rio de Janeiro seja denegrida e com isso se ofusca a credibilidade das ações. A quem interessa essa desconstrução de um estado soberano, promovendo dúvidas e inversão de valores. População flaminense, não vamos descansar até que o estado do Rio de Janeiro seja um local de paz e tranquilidade para todos. Contem conosco.